5 recursos que a MIUI 12 tem e que ninguém usa. Bora lá! Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TechAlerta e hoje eu vou te mostrar que a MIUI 12 tem 5 recursos que ninguém usa ou porque não sabe usar ou porque não descobriu ainda. Mas calma aí que o TechAlerta está aqui para te explicar que recursos são esses e como você pode utilizar. O primeiro deles, galera, já de cara, você pode fazer nesse exato momento. É o recurso do like. Já chega no vídeo deixando like. Se você é novo por aqui, quem sabe você pode se inscrever hoje aqui no TechAlerta. Seria muito bacana ter você aqui, hein? Obrigado, obrigado pelo seu like e obrigado pela sua inscrição, tá? Vocês ajudam o canal demais. Bora lá então, pessoal. O primeiro recurso é para quem usa muito áudio no celular. Se você está usando muito áudio, identificou que o áudio está um pouquinho mais baixo que o normal, você já começa a pensar que já está com perda de audição, nada disso. Pode ser que o alto-falante do seu telefone esteja bloqueado. E como é que você faz para desbloquear o áudio do seu telefone? Olha só, pessoal. Vem aqui para configurações. Depois disso, procura configurações adicionais. Aqui, logo de cara, tá? Em configurações adicionais, você vai aqui embaixo procurar por limpar alto-falante. Olha só, pessoal, esse recurso aqui é muito importante, tá? O seu telefone vai reproduzir um áudio de 30 segundos que não pode ser interrompido. Dependendo do nível de sujeira, você tem que repetir isso aqui de duas até cinco vezes por dia até liberar o bloqueio que está no seu alto-falante, tá? E funciona basicamente assim, eu vou ativar a chavinha e por 30 segundos a gente vai escutar um barulho muito chato, muito ensurdecedor, olha só. Pronto, galera. Depois que você fez isso aqui, uma vez, duas vezes, até cinco vezes, ele vai desbloqueando aqui o áudio, né? O alto-falante do seu celular. Ele vai ficar mais limpinho, vai ficar com o áudio mais claro para você ouvir os áudios do WhatsApp, as suas músicas, enfim. Belezinha? Bora para o segundo recurso agora? O segundo também é muito top e eu acho assim que quase ninguém sabe o que isso tem na MIUI 12. Se liga aí. Bom, galera, esse recurso aqui está dentro da área de configurações. Você vai abrir ele, né? E vai lá para baixo, para a parte de localização. É um recurso de segurança que eu recomendo que todos vocês ativem, pessoal. Porque caso você aí vá fazer alguma viagem, vá fazer algum acampamento e se perca, né? Dá para a operadora te achar fazendo uma triangulação das antenas, né? Isso é muito importante, tá? Os grupos de busca, bombeiros, vão agradecer demais, né? Olha só. Você vai vir aqui embaixo, né? E vai estar aqui, ó. Compartilhar localização com a operadora. No meu, dá para perguntar. Você vai trocar para permitir. Isso é muito importante, tá? Aqui está dizendo assim, ó. As operadoras saberão a sua localização através das estações de rádio base. Ativa isso, mas só se você faz rapel, trilha, vai acampar, né? Porque aí, caso você se perca, esses grupos de busca, os bombeiros, polícia, até mesmo seus amigos, né? Quando solicitar informações para a operadora, eles vão saber através dessa triangulação. Beleza? Bora agora para o nosso terceiro recurso, pessoal. O terceiro recurso é muito útil e você desativa um recurso que é muito chato. Chato pra caramba, tá? Olha só. Você vai desativar agora o modo bolso do seu celular. Vem aqui em tela de bloqueio. Você vai lá embaixo, galera. O modo bolso é aquele modo em que você bloqueia aqui essa área do telefone, do alto-falante, né? E aí ele fica naquela negócio preta. Deixa eu ver se funciona aqui. Você bloqueia aqui, vai puxar e não consegue, né, soltar mais. E aí você fica aqui, ó. Ele diz, não bloqueie a área dos auriculares, etc e tal. Fica bloqueadinho aqui. Aquela mensagem não sai nem com reza brava. Então você vai e desativa ela, tá? É bem tranquilo. Você vai vir aqui, né? Tela de bloqueio. Configurações. Tela de bloqueio. E aí você vai lá pra baixo e desativa o modo bolso, tá, pessoal? Fica nessa opção aqui, tá? Bora agora pra nossa quarta, nosso quarto recurso que quase ninguém sabe que existe na MIUI 12, tá, pessoal? Bom, tem um recurso muito bacana que eu uso direto, galera. Que é esse modo aqui, ó. São botões de acesso rápido. Dá pra vocês verem aí? Esse botão de acesso rápido, por padrão, você pode aqui, ó, né? Fechar, ver como são... Tirar um print da tela, bloquear o telefone. O que pouca gente sabe é que dá pra você colocar botões de atalhos aqui nele, de botões de redes sociais, tá? Isso é bem massa. O que você vai fazer? Eu vim aqui pra configurações adicionais. Procura aqui, ó. Configurações adicionais. Vai lá pra botões... Aqui, ó. Acesso rápido. Em acesso rápido, olha só, você vai ativar ele, né? Tá desativado, você ativa. E vai agora selecionar os atalhos. Vem pra cá. Olha só, por padrão, ficam esses aqui, né? Ah, Davi, como é que muda? Selecionou aqui, né? Você vai procurar aqui, ó, qual aplicativo que você quer. Selecionou aqui. E aí, galera? Você vai aqui, por exemplo, eu quero colocar aqui, por exemplo, Davi, eu quero colocar meu WhatsApp. Posso colocar meu WhatsApp? Pode sim. Então, sempre que você utilizar, utilizar esse serviço, você vai achar, né? Você vai usar o seu WhatsApp. Ah, agora eu quero colocar o meu Instagram. Pode sim. Vem aqui, ó. Seleciona ele. Vai lá pro Instagram. E aí, você coloca o seu Instagram. Aproveita aí e já me segue no Instagram também, tá, pessoal? Você pode também colocar aqui, por exemplo, mais aplicativos. Os aplicativos de compra, por exemplo, o AliExpress. Você pode colocar os atalhos que você quiser, pessoal. Sempre vindo aqui em Apps, tá? Selecionou aqui Apps. Você pode colocar, por exemplo... Pode colocar aqui, por exemplo, Brawl Stars, um joguinho aqui. E pra gente finalizar, um atalho bem bacana, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, Facebook. Pronto. Feito isso aqui, galera. Olha que bacana. Você vem pra cá, selecionou os atalhos. Dá um toquinho aqui e ficam todos os seus atalhos aqui de redes sociais, tá? Olha. Tá aqui mais clarinho pra vocês verem. Olha que bacana, né? Aqui, ó. Deixa eu botar mais pra cá aqui assim. Puxou aqui, ó. Olha os atalhos. Você pode colocar em qualquer lugar, tá? Você pode arrastar pra cá, se você quiser. Olha, pode colocar em cima, pode colocar embaixo e ativar sempre. Beleza, galera? Esse recurso aqui é muito top e eu uso direto, direto no meu celular. Bom, o último agora, galera, é importante pra quem tá sempre encontrando bugs em seus celulares. De repente, você fez uma atualização de sistema, fez uma atualização aí, uma correção de bug. Deveria corrigir bug, né? Mas aí, ela trouxe vários problemas. O que é que você tem que fazer? Vai chorar? Vai ficar triste? Vai vender o celular? Nada disso. Você vai vir aqui em configurações. Lá embaixo, serviços e feedback. É aqui, galera. Aqui que você informa pra Xiaomi que o seu telefone tá com problema, tá? Tem algumas informações aqui por padrão que você pode usar. Por exemplo, dispositivo não se conecta, fechamento forçado de apps, problemas de drenagem de bateria, travamento de dispositivo, esse aqui é um dos mais usados, e problemas com recepção de sinal. Tá? Aqui, problemas com recepção de sinal. Beleza. Galera, você também pode adicionar feedbacks, caso não tenha nenhum aqui, ó. Você vê aqui nos três pontinhos, gerar logs. Em gerar logs tem vários, olha só. Logs de telefone, sinal e rede móvel, áudio, gravação e áudio de chamadas. Você pode mostrar que o telefone tá com esse problema. Além disso aqui, ó, serviço de localização, sensores, né, o sensor do pré-exercito tá ruim, Wi-Fi, o Wi-Fi tá caindo muito, o que é que eu tenho que fazer? Bluetooth, enfim, fica tudo aqui, esses recursos pra você informar pra Xiaomi que o seu telefone tá bugado. Beleza, pessoal? Então, esses são cinco recursos da MIUI 12 que ninguém usa e que talvez ninguém saiba que eles existam, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram. E agora, eu deixo com vocês aqui, dois vídeos pra vocês continuarem aqui no canal. Não sai, fica aqui, ó. Esse vídeo é muito bacana e esse aqui também vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Falou, galera!